bom dia bom dia pessoal olha aqui vocês devem estar imaginando o que significa isso aqui caldeirão de feijoada aqui o presidente voltou a trabalhar hoje e eu tive que fazer com o meu hoje olha aqui o fogaré feijoada feijoada muito bem temperada com muitos ingredientes aqui dentro não come não mas os trabalhadores come né essa semana o serviço da casa pegou hoje já tá na fossa cobrindo a fossa aí já vai organizar as coisas valeu pessoal olha aí sobrinha aí a cidadinha a pacadinha vai ser logo logo a pacadinha vai ser desse jeito aqui para todos os amigos que tá aqui hein